Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à minha oficina. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Piotr e eu tenho um canal no YouTube que se chama Marcenaria Amadora, onde eu realizo a construção de peças com madeiras nos finais de semana e nos tempos livres que eu tenho. Eu estou super feliz de participar do Dia Mundial da Criatividade e nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês a construção de dois projetos super simples usando madeiras. Mas aí você deve estar se perguntando, o que tem a ver madeira com criatividade? Eu diria que tudo, porque a madeira pode ser trabalhada, furada, cortada, pintada, esculpida, entalhada, combinada com outros materiais como metal, vidro e cimento. E você pode criar peças super criativas. Então vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho desse grande mundo da marcenaria. E nesse vídeo eu vou mostrar a construção de duas peças simples de serem executadas. Uma é o suporte mágico para garrafa de vinhos e a outra é um abridor de garrafas, que você pode usar sobra de madeiras e algumas ferramentas que não são muito complexas e difíceis de serem operadas. Esses projetos vocês podem usar para enfeitar a sua casa, presentear um amigo ou até mesmo fazer uma renda. O Magic Holder é o tipo de peça que encanta qualquer visita em casa. Ele pode ser acoplado em vários tipos de garrafas de vinho e ele trabalha com o princípio de equilíbrio. Onde você posiciona a garrafa, você pode até girar o suporte, sempre mantendo o equilíbrio. Essa é a típica peça para quem quer começar no mundo da marcenaria. Pois ela tem aqui um corte de 45 graus, que eu vou mostrar os detalhes de como ele pode ser feito. Um outro corte aqui reto e um furo de 3 centímetros de diâmetro. Para fazer esse corte de 45 graus, eu vou usar uma caixa de meia esquadria. Essa caixa você pode encontrar em depósito de materiais para construção. Então eu vou usar esse último corte aqui de 45 graus. E um serrote, que é um serrote de costa, que é um serrote típico para ser usado nessa caixa aqui. Então eu encaixo o serrote aqui para fazer o corte. Para prender a peça, como o corte que não vem até o final, eu vou colocar uma madeira de sacrifício aqui. E eu vou usar essa madeira, que é um sarrafo, que ela tem 7 centímetros e meio aqui de largura, 1 centímetro e meio de espessura. Então eu vou posicionar aqui a madeira, para que ela fique alinhada aqui para fazer o corte. Vou colocar um calço aqui para facilitar o aperto com o sargento. Para deixar tudo muito bem firme, para que eu possa realizar o corte com segurança. O próximo corte é um corte reto e o comprimento total da peça é de 20 centímetros. Então pegando pela parte maior aqui, eu vou marcar 20 centímetros, usando uma escala ou um esquadro. Faço a marcação e vou para a caixa de meia esquadrinha. O furo da peça, ele precisa ter no mínimo 30 milímetros, que seria 3 centímetros, e por volta aí de 32 milímetros, que seria 3.2 centímetros. Para fazer esse furo, você pode usar algumas ferramentas acopladas na furadeira. Uma delas é o que a gente chama de bitfostner, só que ele custa um pouco mais caro, mas ele funciona muito bem. Tem uma outra que é a serra-copo. A serra-copo também funciona, mas eu não gosto muito, porque ele deixa a borda da madeira muito mal acabada. Ele tem um corte um pouco grosso. E tem uma que funciona muito bem, tem o custo baixo também, que é a broca chata. Ela deixa o acabamento bem bacaninha aqui na ponta. É uma ferramenta que funciona muito bem, rápida de corte. Eu vou usar aqui uma de 1,25, que representa mais ou menos 32 milímetros de diâmetro. E a distância do furo, dessa borda aqui de cima, é de 3,5 centímetros. Então eu vou marcar, contando aqui, até aqui, 3,5 centímetros, e depois você encontra o centro da madeira, para deixar centralizado. Então dependendo da madeira que você estiver trabalhando, cada uma vai ter uma posição central. A dica aqui, pessoal, é sempre colocar uma madeira de sacrifício na parte de baixo, porque assim a ferramenta, a hora que ela passar a madeira, ela não acaba estourando aqui, e o corte fica bem mais limpo e mais bem acabado. Fazendo o teste agora, cada peça é única, então é importante você encontrar o ponto de equilíbrio. Depois que você encontrar o ponto de equilíbrio da sua garrafa, ela fica paralisada. Quanto mais plana a superfície, mais estável é o seu suporte mágico de vinho. E a segunda peça, muito simples, que eu vou mostrar para vocês, é a construção de um abridor de garrafas. Você pode usar sarrafos, sobras de madeira, então tem bastante coisa aqui como madeiras de demolição, que são toquinhos, que eu vou fatiando os sarrafos que eu encontro por aí. E você, para fazer essa peça, é muito simples, é dois cortes, ou até um, conforme for. Você usar um parafuso, o ideal, pessoal, é que tenha um parafuso que tenha uma cabeça bem larga, para que ele possa encaixar na tampinha e fazer a abertura da garrafa. Esse abridor aqui é muito legal, porque ele também não amassa tampinha, então as pessoas que gostam de colecionar tampinha, fica a dica. E para isso, eu vou usar um sarrafo aqui, de eucalipto. E esse sarrafo, pessoal, você encontra pronto assim, na espessura, redondada, aqui no canto, em home centers, ou até mesmo em marcenarias, e você pode trabalhar com sobras de madeiras. Então, vamos para a construção de mais uma peça. Música 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 Já que o parafuso é um pouco grosso, o ideal é fazer um furo piloto, com uma broca mais fina, para que o parafuso entre sem rachar a madeira, já que ele vai ficar muito próximo aqui da borda. Música Música O furo na lateral é uma opcional, mas eu sempre gosto de deixar um furo aqui para passar um cordão. Música Como acabamento, você pode usar óleo mineral, cera de abelha, ou um spray de uso geral, um verniz de uso geral, que é o que eu vou usar aqui para fazer o acabamento das peças. Música Estão aqui pessoal, os dois projetos finalizados, sem maiores dificuldades. Esses projetos não são criações minhas, são projetos abertos, então vocês podem deixar a imaginação voar, a criatividade voar e aplicar algumas modificações. Vocês podem mudar o desenho da peça, vocês podem aplicar pinturas, vocês podem trabalhar com pirografia, que é queimando a madeira, que fica muito bonito também. Gostaria de aproveitar e convidar vocês para visitarem o meu canal lá no YouTube, o canal de Marcenaria Amadora. Se inscrevam também, caso tenham interesse. Estou presente também no Instagram e também no Facebook. Lá eu apresento outras técnicas, outros projetos. Tem esse aqui, que é um outro modelo de abridor que eu gosto bastante. Tem um recente que eu fiz, que é uma tábua de corte, uma tábua de lanches, utilizando só ferramentas manuais. Um projeto muito bacana também. E lá você tem mais de 200 vídeos para vocês curtirem. Tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez e espero reencontrá-los no futuro. Um forte abraço e até mais!